Olá galera, bem-vindos ao canal Les Français Gameplay e hoje no quadro Rogue Day eu trago esse jogo que se chama Streets of Rogue. Streets of Rogue é um roguelike. Roguelike é um roguelite na verdade, é um roguelite. Por quê? Porque diferente dos roguelikes ele tem um sistema de evolução, ele tem um sistema assim, ele tem uma base onde você consegue evoluir o seu personagem e para ele voltar mais forte, para ele ter mais chance de chegar até o final. Por causa disso esse jogo não é um roguelike, ele é um roguelite. É a diferença básica em cima dos coisas. Eu vi que tinha línguas português-brasile. Português-brasile. Então vamos trocar aqui. Agora, agora sim, agora sim. Iniciar jogo. Vou iniciar rapidamente para a gente não voltar na base de operações. Vou iniciar rapidamente um jogador e aqui a gente vai escolher, a gente vai ter uma tela aqui de escolha de personagem. Então a gente pode ser mendigo. A gente pode ser mendigo. O mendigo ele tem algumas algumas coisas, mas eu não quero ser mendigo. Os personagens que eu mais gostei até agora são o soldado, o atleta, o transmorfo é interessante e o gorila. O gorila eu curti bastante. Médico eu nunca joguei. Então vamos jogar de médico. Tipo de cabelo. A gente pode mudar o nosso personagem. Aqui, loirão. Cabelo vermelho. Barba nenhuma. Uma. E cor branca. Nossa. Vamos aqui de moicano. Pelos faciais. Isso tudo certo. Aí vamos ler. Lenço com cloroforme. Etapa 1. Vá para trás do inimigo. Etapa 2. Use o cloroforme. Etapa 3. Comemore sua violação da integridade corporal de uma pessoa. Nossa senhora. Pacifista. Não pode usar armas e cede jogar algumas coisas. Profissional médico. A saúde de cada seguidor pode ser restaurada uma vez por andar. Pistola tranquilizante. Quinte primeiros socorros. Ensurdecedor. Deve ser um personagem bem difícil. Grande missão. Espalhe sua mensagem. Justo de paz e cloroforme. Não matando muitas pessoas. Tá. Vamos jogar com ele. Vou descobrir aqui com vocês como é que joga com médico. Então a gente tem, ó, nosso personagem, né? Tô jogando no teclado porque eu acho que é mais simples. A gente tem aqui a habilidade dele que é o cloroforme. A gente tem algumas coisas, tipo umas caixas eletrônicas aqui. Isso aqui é uma caixa para armazenar itens. Isso aqui são as nossas habilidades. A gente pode acessar aqui as missões. Então, por exemplo, aqui, ó, as missões. Partida atual, 0 de 30 mortos. Mate menos do que um certo número de pessoas. Se você não conseguir nenhum nível, você pode compensar mais tarde. Favela, eu tenho que matar menos de 6 pessoas. Andar, eu tenho que matar menos de 2. E a partir da toalha, eu tenho que matar de 0, menos de 30. Menos de 30 pessoas na minha partida inteira. Aqui eu tenho que neutralizar algumas pessoas. Recompensa não solucionada. Então a gente tem duas pessoas para neutralizar. O gangster e um ladrão. E aqui a gente tem que recuperar. De, da médica aqui, a gente tem que recuperar um item. Geralmente, para recuperar um item, você tem que trocar por outro. Então, para a gente poder trocar, às vezes a gente pode ir nas latas de lixo e encontrar coisas, coisas para trocar. Olha, ali está o nosso personagem. Jogar, não. Vamos ver. Subornar com item. Vamos ver se a gente curar. Vocês também, deixe... Ameaçar, não. Subornar com item. Pistola tranquilizante, não. Subornar. Se a gente der dinheiro, não. Geralmente, você podia trocar. Ou a gente pode... Talvez, se a gente for para trás da pessoa... Usar? Não. Como que é usar mesmo? Tá. É no botão direito. No botão direito, a gente usa o cloroform. Mas a pessoa não morreu, né? Só... Deu ali uma... Descansado. Vamos ver se alterou alguma coisa aqui. Não alterou nada. Então, a gente usou o cloroform. Não matamos ninguém. Vamos mais para frente. Aqui, a gente tem uma base. Geralmente, em base, tem coisas que acontecem. Tipo, aqui tem um zumbi. Um zumbi. Deixa eu ver. Os caras estão aqui dentro dessa base. Então, vamos entrar aqui. Quando a gente entra dentro de uma base. Quando a gente entra dentro de uma base. Normalmente, a gente está se pondo em risco. Vamos por aqui. Aqui a gente pode ler e-mail. Somente ler e-mail. Infelizmente, a gente não consegue fazer nada além de ler e-mail. Caramba. Como é que eu vou neutralizar esses caras? Uh, caramba. Não, 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 não. Sai fora. Sai fora. Sai. Sai, 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 sai. 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 Sai volta aqui. Ai, maldito. Maldito. Ai, caramba. Ah. Ah. Vou morrer. Caramba. Isso. Matem ele. Matem ele. Boa. A gente conseguiu matar. Todo mundo. Andar concluído. Abrir elevador. Vou pegar aqui. Taco de beise. Depois a gente pode vender essas coisas tudo. A gente pega essas coisas. Para depois vender. Para depois vender. Para a gente não ator ninguém. Completamos as duas missões. Perfeito. Perfeito. Não do jeito que eu queria, mas perfeito. E se a gente passar de level, a gente recarrega os vinhos. Deixa eu ver se a gente for aqui. Abrir. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem algum baú aqui. Tem baú aqui. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui. Vamos. Na surdina, hein? Na surdina. Ninguém vai ver a gente. Ninguém vai ver a gente. Passamos reto. Pegamos. Enchemos a vida. Pelo menos isso. Enchemos a vida, hein? Vai lá. Vai, 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 vai. Vai, vai. Isso. Passamos. Ninguém ouviu nossos passos atrás. Somos super ninja. Super ninja. E aqui a gente passa de level. Nível concluído. Conseguimos a grande missão. Nenhuma arma utilizada. Não matou ninguém. Tudo isso dá level pra gente, né? XP. Quando a gente passa de level, a gente ganha uma habilidade característica. Assim que ele se consegue durante a nossa partida toda. Então aqui a gente pode. GP sim. Todos os marcadores do mapa são preenchidos no início do nível. Como assim? Alvo evasivo. Os inimigos têm mais dificuldade pra mirar em você. Isso é bom. Por conta da casa. Itens comprados dos vendedores podem ser dados gratuitamente. Ah é? Eu prefiro esse algo evasivo porque eu tô jogando com o médico que não ataca. O médico não ataca. Então... A coisa que a gente vai fazer é... Colocar isso aqui no botão... Shift-click. Shift-número 3. A gente coloca isso no botão 3. Que é pra não dar problema. Tá? Qual que é a missão aqui? Missão é... A gente tem que escapar da prisão. Então... Tem que fazer as pessoas escapar da prisão. Um mendigo e outra pessoa. Ali tem que utilizar, operar todos esses botões. E tem que neutralizar um cara que fica aqui nessa sala. Um hacker. Tem que neutralizar o hacker. Tem que neutralizar o hacker. Neutralizar o hacker. Bater. Aí. Neutralizamos o hacker. Pega o dinheiro dele. Completamos a missão. Ninguém ficou ferido. Tira a arma. Pega a cerveja. É sempre bom ter uma cerveja. Recarrega a arma. A gente pode recarrega essa daqui. Geladeira. É sempre bom dar uma... Aqui tem o refrigerador. É sempre bom dar uma olhada em refrigeradores. Porque refrigeradores contêm nutrientes, comida. Então a gente completou essa missão. Não matamos ninguém. Vamos pra próxima. Escapar da prisão. Escapar da prisão. Fica aqui em cima. Se a gente continuar reto. Se a gente continuar reto. A gente tem grande chance de... Encontrar a tal da prisão. Fica aqui em cima. Tá. A prisão geralmente... Geralmente prisões... Tem alguém. Clonar item. Não. Clonar item. Tem alguma coisa em volta aqui? Dê pra... Não. Três. Vamos usar aqui três. Opa. Não. Invadir. A gente pode invadir. Ferramenta de invasão. Com certeza. Vamos usar aqui dois. Dois. Invadir computador. Se a gente invadir por fora. Já vamos abrir todas as celas. Abrir portas bloqueadas. Completamos a missão. Sem ter que entrar dentro da prisão. E os caras ficaram... Conseguiram escapar. E a gente não teve que entrar dentro da prisão. Super... Super fácil desse jeito, não é? Um aqui. Pega dinheiro. Uma outra coisa que eu vou... Colocar é o... Shift 4. A pedra. A pedra é super importante. Pedra é super importante. Tá. Aqui a gente vai abrir. E um carinho aqui. Se a gente chegar por trás. E usar a nossa habilidade cloroforma. Pronto. Pegar o dinheiro. Recarregar. Caramba. Ali tem uma câmera. A câmera. O problema da câmera. Bom, aqui. O problema da câmera é que ela tem uma torreta junto com ela. Tem uma torreta junto com ela. Vamos fechar essa porta, inclusive. Para a gente poder fazer as coisas sem ter que ficar... Deixa eu ver. Abri portas bloqueadas. Então, essa daqui já ficou aberta. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Sem chamar a atenção do mendigo. Pega dinheiro. Subi de nível. Aquele cara ainda está... Aquele cara ainda está dormindo. Dormindo. Aqui. Opera. Contagem regressiva. É o que acontece geralmente com... Esses lugares. É que eles podem ter contagem regressiva. E aqui, ó. Já vem pra cá. Já ativa. Esses três botões. A gente não precisou... Acordar ninguém. A gente não precisou se envolver com nada. Às vezes aparece um M dentro do mapa. E às vezes aparece um M. O M geralmente é uma missão extra. Uma missão bônus. Que pode ser dada por um personagem. No mapa. Aqui tem food. Food é comida em inglês. Food. É bom... É bom dar uma... Sempre... Caramba. Filho da mãe. O que ele roubou de mim? Ele roubou alguma coisa de mim. Eu não sei o que. Mas ele roubou. Bom, aqui, ó. Missão. Qualquer missão. Neutralizar algumas pessoas. Vamos aceitar. Porque neutralizar pode ser somente... Pode ser somente... Tem que neutralizar aqui, ó. Neutralizar essas pessoas. Pode ser somente... Tem um tempo. Tem um tempo. Contagem regressiva aqui para neutralizar as pessoas. Beleza. Alcateamos todo mundo. Neutralizamos todo mundo. Completamos a missão. Tem que voltar aqui no M. Opa, peraí. Eu tô vendo uma coisa aqui. Eu tô com a minha cara em cima do mapa esse tempo todo. Então, vamos lá. Vamos voltar. Em cima do M. Completar a missão. Concluir. Ganhei cinco Nuggets de Frango. Por quê? Porque o Nugget de Frango nesse jogo é o item que a gente usa na base de operação para desbloquear novas habilidades. Então, passamos. Passamos. Vamos pro E. Geralmente, a partir do terceiro mapa, tem um item complicador. Tem um item que complica a nossa vida. Pressionar. Grande missão. Sem destruição. Não matei ninguém. Nenhum dano sofrido. Beleza. Aí, a gente tem traidor, ataques físicos, portais, dão duas vezes mais de dano. Só que eu não tô sem fogo amigo. Você não pode acertar seus aliados. Eles não podem acertá-lo. Isso também aplica-se a fiéis e submissos. Apenas esse ataque físico. Eu não vou usar nenhum desses dois, porque eu não ataco. Eu não tenho a capacidade de atacar. Eu sou pacífico. Favela, vai. As bombas estão caindo. Olhe pra cima. Tá, então, nessa partida aqui, vai ter bombas caindo em cima de mim. Vai ter bombas caindo. Qual que é a missão? A missão tá pra cá. Tem uma missão aqui. Lata de lixo. Banana. Ah, tem que destruir isso aqui. Vamos fazer isso, então. Geralmente, as bombas, elas me seguem. Então, se a gente for pra cá. Se a gente for pra cá. E ficar aqui. Caramba. Tomei 50 de dano, hein. Tomei 50 de dano. Tomei 50 de dano. 50 de dano é sacanagem. Pegue tudo. Vamos embora. Vamos pegar isso aqui também. Ah! A bomba caindo ali. É muita sacanagem. Deixa eu... Olha, a bomba vai cair aqui no meio. Deu um dano ali no comerciante. Ah, nenhum problema. Geralmente, nenhum problema. Aqui, a gente tem que invadir essa casa. Como que a gente vai fazer pra invadir essa casa? Que é a pergunta. A pergunta. Quem não quer calar. Caramba. Cuidado. Cuidado. Vai cair ali no meio. Pegue o dinheiro. Vamo entrar aqui sem bater. Uou. Uou. Aí, ó. A missão falhou. O prisioneiro está morto. Mas que bosta. Que bosta. Que bosta. Deixa eu sair daqui. A bomba matou, meu. A bomba matou. A minha missão. Tá, beleza. Vamo sair daqui. A gente não tem o que fazer. Não tem como recuperar o cara que morreu. Ganhamos três nuggets. Porque passamos de level. E, beleza. Vamo ganhar mais um. Artista. Ferramentas de ovo. Podem não quebrar após o uso. Eu não sou robo. Recute o máximo de três seguidores. Solidariedade de classe. É uma coisa boa. Porque aí os médicos. São bons comigo. E eu sou bom com os médicos. Aqui a gente está numa nova área. Não é mais as favelas. Tem que tomar cuidado que tem esses. Negócios que passam aqui. Tá. A missão fica nessas setas. Aqui a gente tem que destruir um gerador. E aqui a gente tem um cientista. Resgatar um cientista. Vamo primeiro na missão de resgate. Que aí a gente já vê como é que é isso. O resgate é aqui, né? O resgate é aqui. Vamos pegar. Isso. Temos duas. A gente tem que tomar cuidado. Que esse cara aqui, ó. Pegue a pistola dele. Pegue a pistola dele. Tem que ter uma porta aqui. Como que eu vou pegar essa porta? Porque eu não sei. Tem dois personagens aqui. Tem. E aí. É. Ai, 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 ai. Não, não, não. Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Opa, opa. Sai, sai. Sai, sai. Vamos beber aqui, vamos comer, sanduíche, droga, não foi tão simples assim, não foi tão simples, batia assim, opa, não, 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 sai fora, sai fora, eita, tira essa arma dele, vamos beber cerveja, mas ninguém, ninguém tava com a chave, ninguém tava com a chave, vem pra cá, aí pegamos até o machado dele, abri portas desbloqueadas, concluído, escoltar até saída do nível, vem pra cá, aí agora vem pra cá, saída do nível, onde que fica a saída do nível, aí, 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 não, 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 não fiz nada, sai fora, sai moleque, não, 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 vem pra cá, vem pra cá, pega a pistola, pega a pistola, vem pra cá, pronto, escotei o cara até a saída do nível, saída do nível, saída do nível, tem rango, tem mais um rango, nossa, matou alguém aqui, aquele carrinho matou alguém, tá, qual que é a próxima missão, a missão tá aqui, gerador acelerado, cuidado, cuidado, rapaz, cuidado, ó, abri, cuidado, tem esse fogo aqui, passei, 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 ai calma, não, 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 foi sacanagem, não, 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 deixa, eita, não, não, foi sacanagem, não foi por querer, não foi por querer, não, sai daqui, dois, um, aí, frango, pega aqui, e aqui, ó, a gente tira, e dá, 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 aí, 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 explode isso aí, três, dois, um, vai explodir, boa, completamos a missão, andar concluído, quebrou tudo, quebrou todas as paredes, meu Deus, tá todo mundo querendo me matar, sai fora, sai, 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 isso, fica aí se matando, fica aí se matando, gente, ninguém morreu, ninguém morreu na minha gestão, hein, ninguém morreu, vamos sair do nível, nível concluído, completamos tudo, infelizmente não conseguimos recuperar, aí, o, o level, né, recuperar um pouco de vida, mas completamos o level, completamos o level, tá, vamos pra frente, aqui tem dinheiro, o dinheiro é sempre bom, aqui dá pra armazenar item, tem, tem algum item que eu queira armazenar, armazenar isso aqui, vou usar, não vou usar, não consigo usar, aqui tem uma missão, onde que tá a missão, a missão tá aqui em cima, ah, quase, missão, qualquer missão, neutralizar, vamos aceitar, neutralizar é fácil de fazer, é só chegar, dar um clorofórum, onde que tá o cara, o cara tá no meio, rapaz, tem um ladrão aqui, e a questão que tá no meio, que tá bom, neutralizar o cara, aqui, e a questão que tá no meio, que tá no meio, a gente, não vai ser usado o cara, aqui, não dá pra neutralizar o cara, aqui, não dá pra neutralizar, como clorofórum, Tá bom, depois eu tento de novo, bom então eu faço 3, vou tirar aqui e me ferrei, me ferrei que o negócio acabou, acabou a munição, não, concluído, ah tá aqui o cloroforma, tá funcionando com o cloroforma, por que que não quer, acho que tem bala, aqui tem bala, ali vamos, vamos ali, vamos ali, filho da mãe me roubou, recarregar a arma, vamos recarregar essa daqui, inclusive a gente pode vender coisas, não, não quero saber disso, vamos lá, 3, cadê o personagem que a gente tem que fazer dormir, tá aqui ó, neutralizar, daqui a pouco ele dorme, daqui a pouco dorme, pronto, neutralizei, peguei a arma, não vai fazer mais mal a ninguém, cadê a missão, é ali pra baixo, tô indo pro lado errado, aqui pega banana, vamos comer banana, banana é muito bom, banana, banana deixa as pessoas fortes, é, vamos completar a missão aqui, mais 5 nuggets, completamos a missão, ganhamos um level, deixa eu ver qual que é a próxima missão, aqui tem o negócio dos interruptores, né, não, aqui tem que resgatar um cara, vamos lá, resgatar o cara, que é aqui do lado, cara aqui do lado, dinheiro aqui, vamos abrir, não dá pra, não dá pra fazer esse cara dormir, que sacanagem, deixa, fecha a porta aqui, fecha a porta aqui, ai caramba, ai, não, 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 deixa eu sair daqui, matei a pessoa, matei a pessoa, tinha que resgatar, e morri, ah, essa aqui não poder matar as pessoas é sacanagem, sacanagem, vamos voltar pra base, eu já mostro pra vocês o que a gente faz com os nuggets, com os nuggets a gente vem pra cá, as características, dá pra desbloquear a característica, ó, tem 28 nuggets, cada um custa, aqui ó, custa 15, vamos pegar o de 15, vamos pegar o de 10, vamos pegar o de 2 ali, chance de ataque crítico aumentada, tá feito, aí falta uma, e a gente não consegue mais comprar, e a gente tem modificador, e tem recompensa, dá pra desbloquear vários itens, assim, que a gente usa durante a fase, até então eu só estou desbloqueando as características, de repente em algum momento desbloqueio, e a gente tem modificadores também, que a gente pode fazer durante a nossa missão, e o equipamento inicial também, que a gente pode mudar. Mas é isso galera, obrigado aí por ter acompanhado a minha partida, se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON